Música Boas práticas na cozinha são fundamentais para a elaboração de receitas, mesmo que para consumo próprio. Se você gosta de fazer geleias e compotas, preste atenção nessas dicas do Emater Responde. O Emater Responde de hoje vai responder a dúvida técnica da telespectadora Clarice da Silva, que reside na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Ela pergunta como fazer para esterilizar vidros, pesar e também como deve controlar o prazo de validade, no caso da execução de compotas e também de geleias. A Clarice aproveita a ocasião para agradecer o envio de um livro de receitas da Emater. A partir deste livro, ela conta que já executou diversas receitas. E quem vai responder a dúvida técnica da Clarice é a nutricionista da Emater, Leila Guizoni. É contigo, Leila. Olá, Clarice. Então, tirando suas dúvidas hoje sobre a questão das compotas e conservas, primeiro é importante dizer que é sempre bom ter boas práticas dentro de uma cozinha, né? Ter uma boa higiene. Isso tudo vai influenciar na durabilidade do produto que tu vai estar fabricando, fazendo de forma caseira, né? Para tu ter durante um longo tempo na tua casa. Primeiro a gente vai começar com a questão da esterilização dos vidros, então, né? É sempre importante pegar um vidro em bom estado, né? Sem rótulos, um vidro que esteja íntegro, né? E a gente vai fazer a esterilização utilizando água fervente. Nós já colocamos aqui uma panela com água. A gente vai mergulhar esse vidro. Na água, né? Pode ter um pouco mais de água, para ele, quando for borbulhar, ele vai estar cobrindo esse vidro, tá? E vamos deixar durante 15 minutos. A tampa também vai sofrer o mesmo procedimento, tá? Nós vamos colocar na água fervente. A tampa é importante sempre ser tampa nova, né? Porque uma tampa usada, ela pode começar a enferrujar aqui nas bordas e isso vai influenciar na qualidade do teu produto também. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do vidro. E nós vamos deixar durante uns 10 ou 15 minutos fervendo nessa água, né? Depois, retira dessa água, deixa ele escorrendo com a boca virada para baixo, né? Num pano, numa toalha limpa, tá? E aí sim vai estar pronto para utilizar, para envasar o produto que tu vai estar fazendo, né? Seja conserva, compota, geleias, né? O que for o produto para ser armazenado. Quanto à questão do prazo de validade, Geralmente dura de 6 meses a 1 ano, tanto conserva quanto compota e chimia ou geleias, tá? Isso vai depender também, vou frisar novamente, da questão das boas práticas, os procedimentos que tu vai estar utilizando com higiene dentro da tua comida, da tua cozinha. Bom, quanto à questão da pesagem, a pesagem é importante. Tu pegar esse vidro, pesar numa balança, anota o peso do vidro com a tampa, tá? Depois que tu envasar o produto que tu vai estar fazendo, né? Depois de pronto, tu vai pesar novamente e aí desconta o valor do vidro. Aí tu vai ter o peso real do alimento que tu estás produzindo. É importante frisar que dentro da tua cozinha, né? Tu vai ter essa questão das boas práticas e que pode diferir um pouco, né? Quando é dentro de uma agroindústria, de uma indústria maior. Os mesmos procedimentos de boas práticas vão influenciar na validade do teu produto e na qualidade. Claro que, caseiramente, é a forma mais simples, né? De fazer a esterilização do vidro. E nas indústrias, as agroindústrias, tem outros procedimentos que podem ser utilizados, métodos químicos, né? E outros. Mas a forma mais prática dentro de uma produção caseira é dessa forma, fervendo o vidro. Espero que tenha respondido as tuas perguntas. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Um trabalho que está rendendo frutos é o Programa de Desenvolvimento Local de Lomba Grande. A comunidade está lançando mais uma edição do Livro de Receitas da Família Rural. E é de lá que vem a receita da semana, Pirão de Osso. O Programa de Formação de Agentes de Desenvolvimento Local do Bairro de Lomba Grande, do município de Novo Hamburgo, tem como objetivo estimular as mulheres rurais a participarem de forma mais efetiva da sua comunidade. E entre os produtos desse trabalho estão os livros de receitas que foram montados por elas. Este é o primeiro de 2018. E com o grande sucesso que teve esse, nós encaminhamos para uma segunda edição. Bom, então, hoje estamos aqui para apresentar para vocês o segundo livro de resgate de receitas da família rural. O primeiro livro, como a Joana já falou, ele foi editado em 2018 com 21 receitas. receitas, este livro tem 42 receitas, então o dobro de receitas. Esse livro surgiu da necessidade de se compor um livro com receitas que não havia no primeiro livro. Então, para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada no livrinho, ele então tem todo... Então, a receita, ela está toda descrita no passo a passo, com o nome da pessoa, da agricultora que produziu essa receita, a comunidade que ela representa, o grupo que ela representa. E logo abaixo tem um pouco da história dessa receita, né? Um resumo pequeno da história dessa receita. Essas receitas, elas... O Programa de Formação de Agentes de Desenvolvimento Local, do bairro de Lomba Grande, do município de Novo Hamburgo, tem como objetivo estimular as mulheres rurais a participarem de forma mais efetiva da sua comunidade. E entre os produtos desse trabalho estão os livros de receitas que foram montados por elas. Este é o primeiro de 2018 e com o grande sucesso que teve esse, nós encaminhamos para uma segunda edição. Bom, então, hoje estamos aqui para apresentar para vocês o segundo livro de resgate de receitas da família rural. O primeiro livro, como a Joana já falou, ele foi editado em 2018 com 21 receitas. Este livro, ele tem 42 receitas, então o dobro de receitas. Esse livro surgiu da necessidade de se compor um livro com receitas que não havia no primeiro livro. Então, para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada no livrinho, ele então tem todo... Então, a receita, ela está toda descrita no passo a passo, com o nome da pessoa, da agricultora que produziu essa receita, a comunidade que ela representa, o grupo que ela representa. E logo abaixo tem um pouco da história dessa receita, um resumo pequeno da história dessa receita. Essas receitas, elas são o retrato da cultura culinária das comunidades que dá a colonização de Lomba Grande. Então, assim, também é um trabalho, assim, continuado de extensão rural, né? E ele representa, assim, o envolvimento das comunidades, porque partiu, foi iniciativa das comunidades a edição desses dois volumes. E também retrata, assim, bem a participação de todos os envolvidos nas atividades que foram propostas. A produção desse livro, ele teve, assim, a iniciativa das mulheres rurais, mas também a parceria da EMATER, juntamente com a Diretoria de Desenvolvimento Rural, e contou com o apoio do CICRED. Bom, e agora a gente, então, convidou a agricultora Vera Ferreira para fazer a preparação de uma receita, que é o pirão de osso. Essa receita é uma receita muito antiga. Eu estou muito lisonjeada de apresentar ela aqui hoje, porque é uma receita que a minha família fazia. Me leva há 60, 50, 60 anos atrás, que a minha mãe fazia para nós. Eu sou filha de agricultor, meu pai tinha muitos empregados para o almoço, meio-dia, então tinha que fazer uma comida bem reforçada, uma comida que fosse bem nutriente, e o pirão de osso fazia parte dessas refeições. Os ingredientes necessários para essa receita são um litro e meio de água, que já está na panela para ferver, um quilo e meio de carne com osso, temperinho verde, salsinha e cebolinha, sal e farinha. Agora vamos retirar a carne cozida, que cozinhou em duas horas, mais ou menos. Retirar toda ela, deixar só o caldo, que é o que nós vamos utilizar para fazer o pirão. Temos aqui a água fervendo, vamos ao preparo. Vamos colocar o temperinho verde, salsinha e a cebolinha, a gosto aqui, né? Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br E a gente encerra essa edição de uma forma diferente, com uma música criada por um jovem professor de canto do município de Colorado. Bruno Vargas fez uma canção que fala de medo e amor e também da importância da vacina para vencer a Covid-19. A canção, ainda sem nome, nasceu de um trabalho que o jovem professor e também funcionário do Museu da Cidade fez com alunos e professores da Escola de Ensino Médio do município. Em tempos de pandemia, nada melhor do que a música para tocar e sensibilizar nossos corações, não é mesmo? Eu encerro por aqui e você fica agora com essa canção. Tchau, pessoal! É, 2020 foi pra acabar Muito medo e aflição Machucaram nosso coração Tudo aconteceu, tão de repente Vi muita gente ficando doente Muita tristeza acumulou E o meu coração chorou Então não basta esperar Ou somente acreditar A vacina está aí Então vamos lá se vacinar Pra um futuro melhor Você criar Então não basta esperar Ou somente acreditar A vacina está aí Então vamos lá se vacinar Pra um futuro melhor Você criar Pra viver E sonhar Poder se reencontrar Dar abraços e sorrisos por aí Sou o amor que faz fluir